Liberdade, bonito, desfrutei Conheci quando na minha mocidade A ternura de um amor sem falsidade Confiante sempre na felicidade Eu cantava, dizia, tudo o que sonhei Mas depois, isso perdeu minha solidão Foi o fim da ilusão Mas depois, isso perdeu minha solidão Foi o fim da ilusão E agora, essa recordação Existe uma deseja que vive em mim Tudo que é feliz não tem direito à eternidade Porque sempre chega a vez De entrar em cena a saudade Nas sombras dessa decisão O gesto de perdão que eu não fiz O remorso traz aquela triste melodia que tu faz Infeliz liberdade Desfrutei Conheci quando na minha mocidade A ternura de um amor sem falsidade Confiante sempre na felicidade Eu cantava, dizia, tudo o que sonhei Mas depois, isso perdeu minha solidão Foi o fim da ilusão Foi o fim da ilusão Mas depois, isso perdeu minha solidão E agora, essa recordação Existe uma lição que vive em mim Tudo que é feliz não tem direito à eternidade Porque sempre chega a vez De entrar em cena a saudade E nas sombras dessa decisão O gesto de perdão que eu não fiz O remorso traz aquela triste melodia que tu faz Infeliz O remorso traz aquela triste melodia que tu faz Infeliz O remorso traz aquela triste melodia que tu faz Infeliz Liberdade Liberdade